Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao PacNerd e hoje eu vou falar de Pantera Negra, Wakanda pra sempre e eu vou fazer minha crítica com spoilers, porque não dá pra falar muito desse filme, sem spoilers, então eu vou falar direto com spoilers Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like pra você ajudar a gente, segue a gente nas redes sociais e vamos lá Lembrando, esse vídeo tem spoilers, muitos spoilers de Pantera Negra Dois perguntas que tá todo mundo fazendo, tipo, ah esse filme é o melhor filme da fase 4, esse filme resgatou a fase 3 da Marvel Pra mim, são duas perguntas diferentes Primeiro, eu não acho que a fase 4 seja tão ruim quanto a do pessoal fala O pessoal tem usado muito as séries pra tentar diminuir cada vez mais a fase 4 Sendo que nas outras fases nem tinha série direito, então tipo, é totalmente descabido você comparar uma fase com a outra Com relação às séries E com relação aos níveis dos filmes, nas outras fases também tinham filmes ruins Então, obviamente, essa fase não passou em branco e também tem alguns filmes ruins Mas não tanto, concluindo isso Sim, eu não acho Pantera Negra o melhor filme da fase 4 da Marvel Infelizmente ele podia ser bem melhor do que ele é, não que ele seja um filme ruim, muito pelo contrário, ele é um ótimo filme Mas ele podia ser um filme excelente como o primeiro E ele acabou desperdiçando a oportunidade, apesar de ter 2 horas e 40 de filme Normalmente esse filme de longa duração acaba se perdendo no roteiro e acaba ficando uma coisa meio arrastada Deixando o filme longo demais na nossa cabeça Esse filme sofreu pra mim justamente pelo oposto, ele parecia um curto Exatamente por faltar muitas coisas que ele estava começando a explicar muito bem E de repente simplesmente deu um corte e resolveu da maneira mais simples possível Por exemplo, a fuga da Shuji de Talocan Que durou 20 segundos Sendo que ela estava fugindo de uma grande cidade hiper tecnológica Então não fazia muito sentido E não aconteceu absolutamente nada na fuga dela Ou que principalmente o que fez falta pra mim foi o arco da Okoya no filme Que ela passa por uma reformulação grande Principalmente quando ela é meio que banida pela rainha Ramon E ela simplesmente não tem a redenção dela A Shuji simplesmente chega pra ela e fala Ela bota essa armadura aí e a gente precisa de tudo É basicamente isso Faltou essa redenção dela Principalmente vinda da rainha Ou da nova rainha Que me pareceu muito claramente Que o Ryan Coogler, o diretor do filme Ele escreveu toda a ideia do filme E várias coisas ali acabaram aumentando de tamanho Principalmente depois que ele teve que reescrever Com conta do falecimento do Chadwick Boseman Então ele acabou esticando demais determinadas coisas Fazendo com que ele ficasse com um filme muito grande Quando ele precisou cortar esse filme Pra que ele fosse pro cinema Ele acabou continuando o grande Mas ele precisou cortar muita coisa Pra tentar diminuir ele nesse tamanho O que me parece muito claro É que esse filme deveria ter em torno de umas 4 horas Na ideia do Ryan Coogler Afinal o próprio roteiro parece transmitir muito essa sensação A própria Shuji por exemplo Ela acaba passando por dois arcos de luto Dentro do mesmo filme Principalmente que o grande arco dela Era superar o luto do irmão Pra poder assumir o manto Acaba se tornando ainda maior Quando ela acaba usando o luto da mãe Como desculpa pra assumir o manto Isso ficou confuso E muito corrido De maneira que a gente acaba não se apegando A ideia da Shuji Se tornar a nova Pantera Simplesmente porque ela tá na base do ódio no mundo Isso foi basicamente a mesma coisa Que a Marvel tinha feito no Guerra Civil Quando o T'Challa surge pra gente A primeira vez como Pantera Negra Justamente pra se vingar do Bucky Que tinha matado o pai dele Caso ali ele tava caçando um personagem Que a gente tinha uma noção de que não era o culpado Além do fato de que a gente sabia Que era um personagem que dificilmente Pantera Negra iria de fato matar naquele filme Um pouco diferente disso É que aqui o Namor de fato Ele é culpado pela morte da Rainha Mas sim a gente também sabia Que a Shuji não ia matar ele no filme Então mais uma vez É um arco de um personagem Aparecendo como Pantera Negra Pra caçar um personagem Uma diferença que foi muito sutil Mas que é muito emblemática Foi o arco do T'Challa no Guerra Civil Que diz exatamente isso Ele acompanhando toda a investigação Até eu descobrir Que foi o Zemo responsável pelo pai dele Onde ele poupa a vida do Zemo Justamente pra ele pagar pelos crimes Aqui a Shuji Ela vai muito na base do ódio E ela tem esse mesmo arco Mas de uma maneira muito mais curta E muito mais forçada Que pareceu muito estranho E ficou muito esquisito na tela O que também acaba diminuindo O grande momento dela Que era justamente A aparição dela com o manto E a gente ter de volta Um novo Pantera Negra Surgindo na tela Esse momento é completamente Jogado fora Já que ela aparece Simplesmente numa reunião Falando com um monte de gente Que ela tá P da vida E quer matar o cara Em vez de simplesmente Poder aparecer direto Numa cena de ação Ou fazer um grande discurso Pro povo de Wakanda O filme é uma linda homenagem Ao Chadwick Boseman O Diversas Vidas Ele tenta fazer você chorar Com vários flashes de momentos Importantes e marcantes Ter no filme do Pantera Negra Principalmente E a própria abertura Do Marvel Studios É uma homenagem a ele também Com a intro Todas as cenas dele Mais ou menos como eles fizeram No Disney Plus No Pantera Negra 1 também O filme já começa Bem impactante Justamente já acontece A cena da morte dele E ele morre justamente De uma doença O que foi uma pregada Muito forte do Ryan Coogan Para ele entender Justamente o que foi Acontecer de fato Com o Chadwick O rei caiu Para uma doença Por diversos momentos O filme usa Esse momento De nostalgia e luto Com relação ao Chadwick Boseman Que ele tem que deixá-lo Como por exemplo Um momento em que a Shui Está muito perturbada ainda Para assumir o mantra Para superar A morte do irmão Inclusive ela encontra O Killmong Em um dos momentos Mais impactantes E surpreendentes Do filme Que é justamente O momento em que Supostamente Ela encontraria o irmão Ali no pós-vida Para conversar com ele E no final do filme Eles remetem justamente A esse luto novamente Quando a Shui Finalmente se entrega De verdade A se despedir Ali Do Chadwick E do T'Challa No caso Mas ali Claramente Tu vê que ela está Muito Marra O clima realmente Está pesado Para ela Ela realmente Estava sentindo a morte Do Chadwick Boseman Tu vê que o estilo dela É muito real Apesar de ela ser Uma boate Mas tu vê que o estilo dela Realmente é De uma pessoa Que está com saudade De um amigo próximo E o filme termina Justamente com essa porrada Mais uma vez Dessa saudade Do Chadwick Boseman A despedida do T'Challa E ao mesmo tempo A poderosa música Da Rihanna Que ele fortalece Muito essa questão Do luto Disfrutando muito Que você não chore Ali no final do filme A Rihanna O Williams tem menos destaque Do que eu achava Do que eu achei legal Apesar de ela aparecer Em muitos momentos Ela não rouba a cena Ou não tentam fazer Com que ela roube a cena Que é uma coisa Muito importante Afinal não é um filme dela Ela já tem a série dela Ela está ali basicamente Para conhecer esse mundo Superhóis E ser apresentada Para o grande público Um grande filme Para negros E uma personagem Importantíssima Para negros Negros A Nakia também Ela aparece muito pouco No filme Mas ela tem uma base Emocional muito forte No filme Não só Pelas conversas Que ela tem com o Koya E a Shuri Mas também Por trazer toda a emoção Da pessoa Mais próxima Ao Sherlock Boseman E também A pessoa mais próxima Ao rei Deixá-la Ali na tela Isso é provado Ali na linda cena Pós-crédito Que ela não repercute Sobre o futuro Do MCU Guerras Galáticas Universais E coisas do tipo É simplesmente Uma grande homenagem Para um ator E para um personagem Importantíssimo Nos padrinhos Que vai sumir Por um tempo Até voltar Como está provado Nessa linda homenagem Que a Marvel E o Ryan Kruger Fizeram Mas sem dúvida O grande destaque Do filme É a apresentação De Talocan E principalmente O mutante Namor O Namor Está simplesmente Incrível no filme Ele foi Principalmente apresentado Não só o passado dele Mas também Foi muito didático A questão da apresentação De todo o povo dele E da história dele Ele já se apresenta Ali como um mutante Para Shuri E os poderes dele Ficaram absurdos Muito bem representados Na tela Não só mostrando O poder dele No voo A super força A habilidade dele Na água Ficou incrível É um baita personagem Para entrar no MCU E ficou muito bom Para ingressar Nas Vingadoras Futuramente A própria cena Pós-Credsons Da Lindo do Namor Deixa muito claro Que é um desejo dele Sim Ser aliado de Wakanda E que assim Talocan ganhe mais poder Com relação A seres da superfície Como ele fala O filme tem os furos sim Mas eu recomendo muito Que vocês vão ao cinema É um baita filme É mais um grande acervo Para a Marvel E está apresentando Universos importantes Que vão coexistir No futuro próximo Já com os próximos Filmes dos Vingadores Já chegando Agora que a gente vai começar De fato Eu falo sim Por sinal Por sinal Esse aqui É o balde do Kinoplex Que ficou bem bonito Ele tem a garra Aqui no Em cima do Pantera Que é gravado Ficou bem legal Muito legal Recomendo Se você for no Kinoplex É um pouco caro Uns 45 reais Aqui no Rio de Janeiro Mas vale a pena É um baldezinho legal Principalmente para quem gosta De colecionar baldes Se ama Vale a pena Então muito obrigado Para você que assistiu Esse vídeo Até agora Não se esquece De deixar o like Seguir a gente Em redes sociais Se inscrever no canal Se você não for inscrito E fica para o próximo vídeo Do Facnerd Valeu E aí E aí E aí Obrigado.